Agora na hora do almoço. Está fechado, porque o pessoal está almoçando, mas lá para uma e meia mais ou menos já está fechado. Calma Diego, estou derrubando tudo aqui. Já estará aberto novamente e você pode vir e escrever o seu filho e o seu sobrinho, tá bom? Traga os seus documentos pessoais. Vamos embora? Dá para a gente mostrar agora a catedral lá fora, que eu chamei agora há pouco? Ah, está aqui atrás já, a nossa catedral sendo reformada e ficando bonitona, hein? Os 300 anos de Cuiabá. Amanhã eu estou de volta. Tchau para você, uma boa segunda. Tchau, tchau.